Tem uma imagem que chegou agora, Edu? Chegou agora essa imagem? Atenção, outro avião fez um pouso de emergência numa praia aqui no Brasil, assustando quem passeava por lá. Ó, olha onde o avião foi, gente. Ele pousou na areia. Pouso de emergência aconteceu depois que pessoas que estavam no local ouviram um barulho estranho. O piloto derrapou sobre a areia pra que, enfim, os tripulantes pudessem descer. Monomotor tem quatro assentos e suporta, olha só, três passageiros mais o piloto. Ninguém ficou ferido, daqui a pouco a gente vai até a praia. Apesar do susto, o corpo de bombeiros não registrou nenhuma ocorrência relacionada ao fato. A aeronave foi retirada do local com a ajuda de uma caminhonete. Isso aconteceu na Praia do Sonho, em Palhoça, Santa Catarina. Aí as imagens do avião no ar e, na sequência, esse pouso de emergência na praia. Gente, isso é muito arriscado porque ele não tem uma visão ampla. E se tem uma pessoa deitada tomando um solzinho nessa segunda-feira, como é que fica, minha gente? Ah, o momento da retirada ali, pintou a caminhonete, Lombardi. E olha, e é difícil, muita gente pode achar que é fácil ele descer na areia ali. Não, a areia tem buraco, a areia tem fofa. E ele até que o piloto foi muito bem, viu, Guto? Olha aí, gente, que situação, que susto.